A dica de hoje são esses modelos de tênis, para compor looks mais despojados e modernos. Dá para fazer várias combinações incríveis com esses modelos. Não é de hoje que os tênis estão presentes no guarda-roupa feminino e fazem sucesso nas composições femininas, mas muitas mulheres ainda têm dúvidas de como usar o tênis em diferentes looks. Para o dia a dia, a combinação com tênis pode ser feita com uma blusa mais básica ou com uma estampa moderna que seja mais leve. Escolha modelos de tênis mais confortáveis e despojados. Para looks mais arrumados, o ideal é vestir uma parte de cima mais produzida com mais detalhes. e finalizar com acessórios. Uma combinação que sempre dá certo é a combinação de short e tênis. com essas duas peças não tem como errar. O short jeans já é um queridinho das mulheres. Para montar um visual casual e alegre, escolha as blusas mais coloridas ou estampadas. Já para aquele look de festa, a dica são os shorts de alfaiataria. Eles são modernos e vestem super bem, fazendo a combinação com uma blusa mais arrumadinha e acessórios. Você gostou desses lindos tênis? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar as notificações para receber as novidades. E compartilhe também com as amigas. E compartilhe também com as amigas.